A Luz Verde, como ouvimos, tem, resta saber quando é que avançam. Está iminente a operação terrestre de Israel em Gaza, que nem Joe Biden, nem líderes europeus parecem ter conseguido impedir nas visitas a Tel Aviv, que fizeram esta semana. É o tema para a jogada da Semana de Fora do Baralho, que vai ainda olhar para o jornalismo que tem sido feito à volta deste conflito. Para já, nesta primeira parte, a Suzana Peralta, o Luís Aguero Conrari, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida têm aqui, como sempre, cartas para lançar. E vamos começar por ti, Luís, uma carta de paus que lanças aqui para cima da mesa para uma notícia do público sobre a subida das notas dos alunos durante a pandemia. Os meus paus, ou espadas, ou tudo o que pior possa haver, não são para a notícia da subida das notas. As notas subiram é um facto e, portanto, não há nenhum problema com essa notícia. O problema é a falta de jornalismo que esta notícia envolve. Aliás, até diria mais do que falta de jornalismo, é mesmo, objetivamente, o frete que está a prestar ao governo. Isto começa logo com a chamada da primeira página. Já agora estamos a falar das notas que os professores dão aos alunos. Não estamos a falar de notas dos exames. Estamos a falar daquelas notas de fim de período e depois de fim de ano que os professores dão depois da reunião de professores. E, portanto, logo na primeira página, quando têm chamada de primeira página e têm esta frase fantástica. Professores divergem quanto à interpretação destes resultados no pós-pandemia. Podem ser consequência do reforço das aprendizagens essenciais ou de mudanças de avaliação feitas pelas costas. Então, aqui, logo na primeira página, há a tomar como séria a hipótese de que a subida das notas seja consequência do reforço das aprendizagens essenciais. Ou seja, a subida das notas, está aqui a ser posto como hipótese, corresponde à subida dos conhecimentos dos alunos. Isto é logo um disparate, logo a abrir, porque a subida das notas ocorre logo durante a pandemia. Isto é logo em 2020, 2021. Portanto, ainda não havia reforço nenhum de aprendizagens. Ainda estávamos com as escolas fechadas. E, portanto, não havia nada disto. O que havia eram as aulas à distância, aquelas maloqueiras todas que houve. E, portanto, logo aqui está-se a dar como credível e como podendo ser discutido uma coisa que, obviamente, é um disparate. E, portanto, e que, obviamente, convém à narrativa do governo. E o papel do jornalismo não pode ser o de atirar areia para os olhos das pessoas. Pois, a abrir a notícia, começa assim. Será que a pandemia fez bem à educação, propiciando mais sucesso aos alunos do ensino básico? É uma pergunta que não deixa de ser paradoxal. Faça todos os estudos já realizados sobre a hecatombe provocada pela Covid. A pergunta não é paradoxal, a pergunta é estúpida. Se há muitos estudos que comprovam que existiu uma hecatombe na educação causada pela Covid, então é evidente que a subida das notas... Aqui, o que há de estranho é a subida das notas. É o papel do jornalista em investigar o que é que se passa em Portugal para o facto de as notas não estarem a refletir a realidade. Ou seja, estarem a mascarar a realidade. Esse é que é o papel do jornalismo. E mais, e depois continua ali a dar credibilidade a estas duas versões, a entrevistar pessoas que dão as duas visões do problema. E, portanto, temos aqui, por exemplo, a Associação de Professores Portugueses a dizer, a elogiar e a dizer que, de facto, houve um esforço e que os alunos trabalharam, as pessoas trabalharam. E depois, no meio daquele relambório todo, tem esta frase fantástica. Houve uma adequação dos conteúdos, competências e capacidades que foram objeto de avaliação. Ora, aqui está a frasinha em que a jornalista devia ter pegado. Porque a jornalista já agora é clara viana. Esta é que era a frase. Houve uma adequação dos conteúdos, competências e capacidades que foram objeto de avaliação. Ou seja, a forma como se avaliaram os alunos mudou. Esta frase é que tinha sido explorada. E não, isto está lá perdido num parágrafo em que parece que se está a elogiar os resultados obtidos porque os alunos melhoraram. Isto, de facto, a mim choca-me. Depois ainda tenho uma peça à parte em concluir que o impacto das carências económicas nos resultados não aumentou. Portanto, os alunos mais desfavorecidos, aqueles que não tinham pais em casa para os apoiar, os que não tinham computadores, os que não tinham internet, os que não tiveram aulas extraordinárias, não, a desigualdade não aumentou. Quer dizer, eu fico verdadeiramente chocado com este jornalismo. É espadas, ou paus, não é? Fiquei com o naipo de paus. Os paus mais podres que eu possa dar são para isto. Quer dizer, se há estudos e estudos e estudos... Os mais afiados, Luís. Os paus mais afiados. Os mais afiados, sim, para espetar, sim. Se há estudos e estudos, quer dizer, feitos para todos os países, ou para muitos países que mostram que há perdas de aprendizagem, se todos os estudos mostram que as desigualdades se agravaram, então a notícia é que algo de errado se passa com as notas em Portugal. E que elas estão a servir para mascarar uma realidade, em vez de servirem, em vez de serem um espelho dessa realidade. Esse é o trabalho de investigação que um jornalista deve fazer, e não o de fazer um frete ao Ministro da Educação. Que é o que, objetivamente, está a fazer, seja com intenção ou não, é o que está a fazer. Para ti, Suzana Proto, há aqui uma alucinação coletiva. É, eu escrevi, é o título do meu texto hoje no Público, Alucinação Coletiva. Eu acho que Portugal quer entrar nesta alucinação. Acho que isto dá jeito a toda a gente, porque nós carregamos uma culpa relativamente ao que aconteceu na pandemia. Eu queria só acrescentar uma coisa, tudo o que o Luís disse é, faz, concordo, como é evidente. Mas, atenção, eu acho que não é necessariamente errado da parte, aquela frase que o Luís disse, e bem que está lá no meio do texto, e que no fundo denota que os professores adaptaram o seu comportamento, desde logo da avaliação, provavelmente fizeram-no bem. Porque, para não criar, portanto, a questão é que nós não podemos é usar, estar à espera que as notas internas sejam o barómetro certo para estas situações. Porque os professores, quer dizer, do ponto de vista pedagógico, e sendo que eu não dou aulas a jovens destas idades, mas também dou aulas a jovens que foram afetados pela pandemia, no tempo da pandemia, nosso objetivo também era não frustrar completamente aqueles jovens. E, obviamente, que eu adaptei os meus critérios de avaliação e defendo isso como justo e como ético. Agora, claro, o erro aqui é nós acharmos que aquilo depois reflete alguma coisa. Passamos para a próxima carta, e destes paus bem afiados, passamos para ouros. A Susana Peralta, vamos falar de dinheiro, escolhes muitas vezes, não é, relacionados com dinheiro, e aqui é Manuel Pinho, que está em causa, o ex-ministro da Economia, confessou esta semana em tribunal, no caso a EDP, que criou um offshore nas vésperas de ir para o governo, e para quê? O objetivo foi esconder património, ao mesmo tempo nega ter ocultado os pagamentos que o BES lhe fazia. Sim, eu queria inventar uma carta nova para o nosso baralho, desculpa lá. Claro que sim, claro que sim. Este é o meu lado venal, está sempre a falar de ouros, mas hoje é uma tartaruga de ouros, que é uma carta nova. Porque é offshore tartaruga. Porque é offshore tartaruga. O Manuel Pinho teve esta ideia maravilhosa de chamar à sua offshore a Fundação Tartaruga, que é um animal que é conhecido até pelas fábulas por ser lento, mas que aqui foi muito, muito rápido a esconder o património de Manuel Pinho. Eu acho isto extraordinário, de facto, um ex-ministro de um governo democrático deste país, que assume, perante os juízes, num contexto, enfim, tribunal, que criou uma fundação para esconder património, para escapar este incómodo terrível que nós temos, que é uma lei de transparência das pessoas que exercem cargos públicos, que os obriga a declarar o património. E, portanto, Manuel Pinho, quer dizer, acha que isto é um incómodo horrível, assim, esta amassada, vejam lá e tal. E, portanto, eu, claro que tinha de criar esta fundação para esconder o património, e não necessariamente para depois continuar a receber dinheiro de maneira escondida. Também parece extraordinário que ele ache que nós vamos acreditar assim piamente que uma pessoa que criou uma fundação para esconder o património, para não ter que fazer face à sua obrigação declarativa enquanto detentor de um cargo público... E não é por acaso, já agora, ex-ministro Manuel Pinho, que estas obrigações declarativas existem. Elas existem para nos permitir escrutinar, avaliar a diferença de património das pessoas antes de exercerem um cargo público e depois, para perceber, enfim, se tiveram ganhos, vamos dizer, estranhos, ao longo do seu mandato político. Mas, de facto, dizia eu, quer dizer, porque é que uma pessoa que criou uma fundação com o objetivo perfeitamente declarado e assumido, esconder património de uma obrigação declarativa junto do Tribunal Constitucional de Portugal, porque é que ele acha credibilidade, é que ele acha que ele tem quando nos vem dizer que depois não teve nenhuma intenção de esconder os pagamentos que recebia do BES, etc. Portanto, isto é tudo realmente, é o mais baixo, o que nós temos, do ponto de vista da ética e da integridade na nossa política. E eu espero que todas estas pessoas que gravitaram à volta de José Sócrates, que rapidamente se faça justiça, que sejam feitos os julgamentos e que, digamos, que Portugal possa, de facto, fazer aqui um trabalho de reflexão, como é que nós chegámos a isto, como é que nós chegámos tão baixo e, sobretudo, será que mudou assim tanto desde então para nós não cairmos... Será que as nossas instituições estão melhores para pessoas deste calibre ético não poderem um dia chegar ao poder e fazer o mesmo? Não estou a dizer que estão lá neste momento pessoas que o fazem de maneira nenhuma, longe de mim, mas não é isso que eu quero. Eu não quero um regime democrático que dependa das pessoas, eu quero um regime democrático que dependa de regras que nos protejam de pessoas com este calibre ético. Queres acrescentar algo a esta reflexão, João Marcos de Almeida? Quero, eu concordo com o Cris Assana. Eu quero acrescentar, eu nunca perco, não gosto de ter oportunidades de sublinhar a hipocrisia do Partido Socialista que, e eu não estou a dizer que não possa haver ministros de outros partidos e do PSD que não façam a mesma coisa, óbvio que podem, mas o PS gosta sempre, ou muita gente do PSD, de fazer a sua bandeira o combate às offshore e, normalmente, dizendo que as offshore são coisas, normalmente, de grandes capitalistas ou de pessoas de direita. É importante sublinhar que o PS tem um discurso, mas depois tem outra prática e não teve qualquer problema em ter um ministro, não só que veio do Grupo Espírito Santo, mas que tinha contas offshore e que continuou a trabalhar para o Grupo Espírito Santo enquanto era ministro do Governo Socialista. Sublinhado feito, e de ouros passamos para copas, e João, é contigo, para os polacos que foram a eleições por estes dias. 10 de copas. Oh, diabo. Foi, 10 de copas. Foi, foi, foi. Ao Tusk. Sim, exatamente. Pois, os partidos da oposição garantiram votos suficientes para destituir o Partido Populista de Direita que estava no poder aqui na Polónia, e o ex-presidente do Conselho Europeu, o Donald Tusk, teve aqui um papel licencial. É um valete de copas para ti? É, é, é. Ao Tusk e aos polacos. Porque houve, o primeiro ponto a sublinhar é que isto foram eleições verdadeiramente concorridas. Houve 75% de taxa de participação. Portanto, os polacos perceberam que eram umas eleições importantes e que o governo do PIS estava a pôr em causa a democracia polaca e estava. E, portanto, houve uma grande participação nas eleições. Apesar desse partido ter ganho as eleições, a verdade é que não consegue formar maioria e vai haver uma coligação liderada por Tusk com mais dois partidos. Outro partido de centro-direita, aliás, o partido de Tusk e esse outro partido de centro-direita são muito semelhantes, e um partido de centro-esquerda. Eu acho que há boas notícias porque o governo polaco vai, por duas razões, sobretudo, usar o termo direito populista é um termo muito vago que inclui muitas coisas diferentes, muitos partidos diferentes. Este partido dos gêmeos Kaczynski, que está no poder na Polónia já há oito ou há doze anos, acho que era há oito, é um partido verdadeiro perigoso e antidemocrático. Eu lembro quando trabalhei na Comissão Europeia ouvir um dos gêmeos, julgo que foi o que morreu no incidente de avião, dizer que o político europeu do século XX que ele mais admirava era Salazar e que o que ele gostava era de ter um regime semelhante ao do Estado Novo na Polónia. Eu ouvi-lhe dizer isto em público, portanto, ouvi-lhe dizer isto, não foi na televisão, foi presencialmente. E, portanto, é muito boas notícias que um partido que quer impor um regime autoritário num país da União Europeia seja derrotado por um partido centro-direita, ainda por cima, fico-me mais contente que seja um partido de centro-direita, e por um político que eu respeito, que admiro, que acho que foi um bom primeiro-ministro na Polónia, que tem ideias certas e que foi um bom presidente do Conselho Europeu. E depois há uma segunda razão. Este governo polaco, o governo que agora perdeu as eleições, como se viu, não tem qualquer problema em pôr em causa o seu apoio à Ucrânia por razões eleitoralistas. E tudo isso que aqui foi sempre muito mais, muito mais coerente, até pode ter perdido alguns votos ao apoiar sempre a Ucrânia durante a campanha eleitoral, quando o voto dos agricultores era um voto importante. E estou convencido que Tusk irá ser muito importante, voltará a fazer da Polónia um país central na União Europeia, que eu acho que é muito importante que a Polónia seja um país central na União Europeia, e voltará a ter a política externa que eu julgo que é correta na questão da Ucrânia e da Rússia, e isso será muito bom não só para a Polónia, como para a União Europeia. Umas copas, portanto, bem dadas, houve aqui alguma surpresa, mas acabaram por ser bem escolhidas o Marcos Almeida. Não, 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 não. Absolutamente. E faltam espadas, Jorge Fernandes, para Joe Biden e o discurso, um discurso raro, em horário nobre, que fez ontem no Salão Oval da Casa Branca, sobre Israel e a Ucrânia. O teu naipo de resto é já uma ponte para a nossa jogada da semana. Sim, é espadas, mas é espadas genuínas neste caso. E eu acho que Biden tem sido um ótimo presidente dos Estados Unidos e muitas vezes tenho dito aqui bem dele, mas acho que ontem cometeu um erro que poderá, quer dizer, custar de cair um bocadinho mais à frente. O Congresso está bloqueado, nem sequer a Speaker of the House, como nós sabemos, está a haver enormes dificuldades com o meltdown dos republicanos para conseguirem arranjar um speaker e, portanto, para conseguirem fazer o ramo legislativo funcionar e Biden precisa de arranjar 100 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia e Israel. E, quer dizer, como a maioria do Congresso é fortemente pró-Israel e já não é tão fortemente pró-Ucrânia, nomeadamente no Partido Republicano, Biden decidiu juntar as duas guerras, digamos assim, e fazer um pedido de autorização conjunta para o Congresso autorizar o financiamento. E é evidente que isto é uma boa solução internamente porque, de alguma maneira, soluciona o problema dentro do Congresso e seleciona o problema com os republicanos, mas, do meu ponto de vista, do ponto de vista externo, é um erro muito grave. Pelo seguinte, ligar as duas guerras como se estas representassem o nós, e aqui o nós é Estados Unidos, Ocidente, contra eles, Putin, o Hamas, o Irão, todas as autocracias que detestam o Ocidente e o seu estilo de vida, alimenta a narrativa por um lado de que as guerras a que assistimos são guerras conjuntas e são guerras um bocadinho por procuração. Isto é, que Israel e que a Ucrânia na verdade estão a lutar em nome dos Estados Unidos e que, portanto, estão a lutar conjuntamente em nome de alguém. E, ao mesmo tempo, ajuda quem está do outro lado a fomentar a ideia de que estão a ser construídos dois blocos, portanto, o Ocidente pelos Estados Unidos com a Europa e um outro lado que se poderá estar a preparar para guerras conjuntas. Esta semana, por exemplo, Putin esteve na China presencialmente, teve um encontro de Estado com a China. Portanto, eu achei que o discurso de Biden, para efeito interno é bom, mas para efeito externo, juntar as duas guerras, tentar meter tudo no mesmo saco quando são contextos absolutamente diferentes e tentar dizer, bem, isto são nós, os Estados Unidos, estamos na luta do bem contra o mal e nós apoiamos o bem. Este discurso, nós, eles e a criação destes eixos, enfim, com todas as reminiscências históricas que isto nos traz, não augura nada de bom. Vamos ter dois trunfos sobre isto, mas deixamos para a segunda parte. Até já. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o encantador de ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Jogada da semana no Fora do Baralho sobre o conflito entre Israel e o Hamas e a começar já com dois trunfos para a análise que o Jorge Fernandes fez na primeira parte ao discurso de Joe Biden. Diz o Jorge que o discurso de ontem fomenta uma narrativa de guerras conjuntas e por procuração ao enfiar no mesmo saco os conflitos na Ucrânia e em Israel. E João, Marcos de Almeida, é teu o primeiro trunfo e claro, para discordar. Sim, discordo porque, quer dizer, não é Biden, uma coisa é o que nós desejamos que acontecesse ou não acontecesse, outra coisa é a realidade e não foi Biden que juntou as duas guerras nem foi Biden que não é por causa de Biden que o mundo se está a dividir em dois blocos. Quer dizer, é claramente uma estratégia da China e da Rússia dividir o mundo em dois blocos e foi uma estratégia iniciada pela China e pela Rússia e não pelos Estados Unidos. É muito importante que se diga isso. Agora, obviamente, que os políticos têm que agir de acordo com a realidade e não de acordo com desejos. Toda a gente desejava que o mundo não se dividisse em dois blocos, mas não é isso que está a acontecer. A China e a Rússia têm uma estratégia deliberada para combater o poder norte-americano e dos seus aliados e querem dividir o mundo em dois blocos. Segundo ponto, é óbvio que há uma ligação entre as guerras e é precisamente a Rússia, a China e o Irão que fazem a ligação entre as duas guerras. Se não vejamos, quem é que está a ajudar, qual é um dos principais apoiantes da Rússia no armamento da Rússia na guerra na Ucrânia? O Irão. Quem é o principal apoio do Hamas e do Hezbollah no Medo Oriente? O Irão. Quem é que neste momento é um dos principais aliados do Irão? Ou os principais aliados do Irão? A Rússia e a China. Portanto, aparentemente as guerras não têm muito em comum, mas na prática fazem parte de um contexto geopolítico global que é semelhante. E isso vai, com o tempo, vai tornar as duas guerras parte de um mesmo conflito global. pode não ser, não é um desenvolvimento desejável, eu acho que as intenções do Jorge são legítimas, não é desejável, mas é a realidade e os políticos têm que fazer política com base na realidade e sobretudo têm que combater e têm que enfrentar esta coligação entre a China, a Rússia e o Irão, tudo regimes altamente reprováveis que certamente não querem melhorar o mundo. Agora o Luís Aguerre Conradia também tem aqui um tronfo, estás mais ou menos de acordo com o João? Sim, estou, estou de acordo, quer dizer, o meu ponto era exatamente esse, que era um bocado inevitável juntar as duas guerras e também que era um bocado de ingenuidade pensar que elas eram, que eram, que estavam totalmente separadas e não, não estão, há atores, há atores, não é só os Estados Unidos que combatem por proxy ou pelo menos a acusação que se possa, que se faça aos Estados Unidos que combatem por proxy, quer dizer, também a mesma acusação se aplica aqui à Rússia e é muito provável que isso esteja exatamente a passar via Irão ali naquela zona do Médio Oriente. Jorge Fernandes respondes, contrata a casa aqui. Não tenho nada a contra, eu concordo absolutamente com o que o João e o que o Luís disseram, mas o meu ponto não é discordar deles e eu concordo absolutamente com isso. Agora, o meu problema com o discurso do Biden é que ele... Concordas connosco e discordas do Biden, está bem, Jorge. Não, João, deixa-me explicar. O problema aqui, vamos ser absolutamente sinceros, o Biden só faz aquela declaração, só faz a declaração em público ligada às duas guerras, etc, etc, por necessidades de política interna, quer dizer, quem está a seguir a ser realista, mas ia ser realista, Jorge. Então pronto, ele estava a ter dificuldades em financiar a Ucrânia. Se consegue ali aproveitar ali o que se passa com Israel, a boa vontade que existe do lado conservador para apoiar Israel. Certo, mas deixem-me fazer... Pensei que essa era das coisas que gostava da presidência dele, a sua... Coitado do Biden quando ele saber que o Jorge não concorda com ele. Não vai dormir o homem. Não vai dormir, coitado. o meu ponto aqui simplesmente é, eu não discordo da avaliação absolutamente realista que o Luís e o João fizeram, concordo absolutamente com isso. Agora, acho que os Estados Unidos, no momento em que nós vivemos, não há rigorosamente nada a ganhar no momento atual em alimentar a narrativa por parte dos Estados Unidos. Eu acho que é, como vamos falar um bocadinho já a seguir, existe a guerra no terreno e depois existe a guerra da propaganda, a guerra da informação, etc, etc. Eu não acho que o Biden ganhe rigorosamente nada, nomeadamente até vantagens negociais que podem existir no palco internacional em alimentar esta narrativa das guerras unidas. E a minha crítica vai nesse sentido. Eu percebo que internamente ele está completamente entalado. Agora, se calhar não é a melhor ideia utilizar este tipo da narrativa e argumentos para conseguir negociar internamente com os republicanos. Ainda antes de irmos a essa guerra no terreno e tendo em conta que Joe Biden acabou por falar das duas guerras, pô-las aqui no mesmo saco, já agora, Susana Peralta, vês alguma contradição na pressa que os líderes europeus e o líder norte-americano tiveram em ir a Israel por comparação com aquilo que aconteceu na Ucrânia quando reventou a guerra? Há aqui mais interesse sem jogo? É que quando foi com Kiev foram mais lentos a ir lá. Foram mais lentos a ir a Kiev. Atenção, que ir a Kiev é ir à cidade que estava naqueles primeiros dias da guerra se pensava que ia ser tomada pela Rússia. Portanto, também havia problemas de segurança que Israel, apesar do ataque hediondo terrorista e medieval do Hamas em Israel neste momento, apesar de continuar a ser atacada, quer dizer, é o território seguro desta guerra neste momento, é Israel e não a faixa de Gaza em claro contraste com a situação na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, quer dizer, eu julgo que é evidente que para todos os líderes do mundo ocidental esta guerra é mais crítica numa série de dimensões. Para começar, por exemplo, no caso do Joe Biden do eleitorado, ou seja, há muitas pessoas que são, há o eleitorado das pessoas dos judeus dos Estados Unidos e, aliás, há muitas pessoas que têm dupla nacionalidade não só nos Estados Unidos como em vários países europeus e, portanto, têm essa dimensão interna de peso interno nos votos que eu acho que é muito importante e que, obviamente, condiciona a atuação dos líderes políticos. Depois, eu acho também... o eleitorado para o Israel em Estados Unidos vai muito além dos judeus... Não, claro que vai muito além dos judeus, como é óbvio. É uma eleitorada ainda maior. Está bem, mas tens também essa realidade até dupla... Claro que é importante. Mas como é evidente que vai para além dos judeus, tal como na União Europeia, não é? Para o bem... Enfim, para um lado e para o outro. Depois, também há a questão de... este imbróglio da situação entre Israel e a Palestina que dura verdadeiramente desde a criação do Estado de Israel. Há uma culpa coletiva dos líderes do mundo ocidental relativamente à solução e que vem, na verdade, de trás porque vem também do Holocausto e essa é muitíssimo importante em alguns países europeus, desde logo a Alemanha e provavelmente até não será alheia àquela primeira reação menos cuidadosa do Ursula von der Leyen quando ela acaba por não dar... não passar também a mensagem da importância de respeitar o direito internacional e da proteção dos civis palestinianos. E depois, eu acho que há outra dimensão que também leva a que esta guerra tenha uma importância muito grande nos nossos territórios que é a própria dimensão da segurança interna dos nossos territórios. Ou seja, eu acabei de passar praticamente uma semana em França e houve... todos os dias houve museus... Louvre foi evacuado, Palácio de Ressalho foi evacuado, vários aeroportos evacuados, a situação de tensão, eu aliás, eu fui para uma defesa de tese, devo dizer, e na sexta-feira de manhã não nos queriam deixar entrar na faculdade, apesar de eu ir com a minha colega residente daquela... professora naquela faculdade, tivemos que passar por uma série de controlos de segurança, etc., porque o Vigipirato foi aumentado, enfim, estou a falar de França, podia... houve uma situação como é sabido também em Bruxelas, mais uma vez, são dois países onde eu para acaso tenho ligações bastante próximas e tinha um amigo fechado com os dois miúdos no estádio que tinham ido ao jogo e pronto, e portanto, quer dizer, estou a falar de mim, se interessa, importa o que importa, mas quer dizer, mas mostra que de facto esta guerra tem potencial de gerar situações de segurança interna por causa dos ataques terroristas, do terrorismo islâmico, sobretudo em território da União Europeia, para a qual nós todos nos sentimos, sentimos que isso de alguma forma nos toca, não é? De maneira mais ou menos direta ou indireta. Portanto, parece-me evidente que por estas razões todas e certamente haverá outras, não sei, é uma guerra na qual os líderes têm mais tendência a envolverem-se rapidamente. E indo agora ao terreno, João Marques de Almeida, lá está, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, foram, tiveram os representantes esta semana em Israel, Biden, Shouz e Sunak, conseguiram só atrasar o inevitável e o inevitável aqui será essa operação terrestre que já tem luz verde para avançar na faixa de Gaza? Sim, eu acho que é inevitável. Israel, e eu acho que isso é visível no comportamento e em alguma hesitação do governo de Israel e sobretudo as Forças Armadas de Israel, as Fias, têm muita consciência sobre isso, enfrentam um dilema terrível, que é, por um lado, por causa do ataque de 7 de Outubro, eles têm que tentar destruir o Hamas, ou pelo menos decapitar o Hamas, portanto, destruir a liderança do Hamas, destruir o Hamas inteiramente, acho que é impossível, mas destruir a liderança do Hamas e infligir um grande custo ao Hamas por causa dos ataques, mas por outro lado, não podem destruir Gaza. quer dizer, é insustentável para qualquer país haver imagens diárias de mortes, de feridos, de civis, mortes, de civis feridos, portanto, isto é insustentável, isto cria um dilema terrível a Israel e eu acho que o governo de Israel e as Forças Armadas de Israel têm absoluta consciência desse dilema e, portanto, e por isso também não fizeram a invasão terrestre imediatamente, lembram-se que há mais de uma semana eles deram um prazo de 24 horas para a população de Gaza passar de norte para sul achava-se que iam fazer o ataque imediatamente e não o fizeram porque estão com dúvidas querem fazer um ataque que minimiza ao máximo não só as perdas do exército israelita como é óbvio mas também as baixas dos civis na faixa de Gaza. Agora, é uma situação é um grande dilema para Israel mas também é uma situação muito difícil porque verdadeiramente em Gaza não é possível distinguir a população paramilitar ou militar afiliada no Hamas e a população civil é muito difícil muitas daquelas pessoas que nós vimos nas imagens agora a chorar a morte de pessoas em Gaza foram alguns dos mesmos que celebravam quando havia vítimas de Israel a serem passeadas nas ruas de Gaza City ou que se calhar participaram nesses ataques a Israel não sabemos porque não há esta distinção clara não há esta distinção e muitas pessoas falam do direito internacional e eu gostaria de recordar aqui um ponto que pouca gente recorda o direito da guerra que é o que interessa aqui o direito da guerra e há a distinção clássica entre o eus in bellum eus ad bellum ou seja o direito durante a guerra e o direito das causas da guerra e eu aproveito para recomendar um livro muito interessante talvez o melhor livro escrito sobre isto de um escritor norte-americano judeu de esquerda Michael Walzer que aliás foi o editor de uma revista muito interessante de centro-esquerda que era a Dicente uma revista norte-americana das poucas de esquerda que eu lia com regularidade quando tinha tempo para ler essas coisas mas Michael Walzer tem um livro magnífico que é Just and Unjust Wars e ele explica bem isto e a questão dos atos justos durante a guerra que é o que está agora em causa também se aplica só aos dois lados não se aplica só a quem está a usar a força militar para atacar e o facto do Hamas misturar os alvos militares com os alvos civis misturar os seus combatentes entre a população civil também é uma violação do direito da guerra e do direito internacional é uma violação clara das regras que devem ser respeitadas durante a guerra durante o exercício da força militar portanto não é só o problema da violação da direita internacional não se limita a Israel também se aplica ao Hamas porque a mistura de alvos civis com alvos militares é uma violação clara do direito da guerra e por isso e agora o meu último ponto por que razão é que o Egito não quer que haja população de Gaza a ir para o território egípcio comparem por exemplo o que fizeram os polacos os checos em relação aos ucranianos quando começou a haver refugiados ucranianos receberam-nos plenamente houve milhões de ucranianos que vieram para países europeus onde é que está então a solidariedade árabe e os egípcios não recebem fugitivos de guerra de Gaza por uma razão muito simples porque eles sabem que no meio desses fugitivos vão terroristas do Hamas para o território do Egito e é isso que eles não querem não querem que venham militantes e terroristas do Hamas para o Egito e eles não conseguem distinguir os civis dos militantes do Hamas e esse é um problema muito sério e que obviamente vai estar na causa de muita da violência e de muita morte de civis inocentes em Gaza mas a culpa não é só do uso da Força Militar de Israel a culpa também é do modo do regime totalitário e regime de terror que o Hamas aplicou na faixa de Gaza em que não há qualquer distinção entre alvos militares e alvos civis isso é o pior que se pode fazer a uma população O Jorge Fernandes assiste aquilo que estás a dizer e Jorge Israel tem direito a defender-se do ataque de 7 de Outubro mas a fazê-lo lá está à luz do direito internacional e humanitário a questão da proporcionalidade desta retaliação tem gerado muito debate e também ao mesmo tempo muita desinformação por exemplo no que toca ao ataque a um hospital em Gaza e Jorge estás desapontado com o jornalismo ou com algum jornalismo Neste caso em particular com quase todo o jornalismo porque infelizmente não creio isto não é uma crítica sequer ao jornalismo português em geral não creio que tenha havido seriedade e cuidado suficiente a tratar do tema e quer dizer há um problema grave quando os jornais eu percebo que há uma pressão muito grande que os jornais querem ser os primeiros a dar as notícias querem competir com a velocidade das redes sociais agora os jornais têm a obrigação de fazer o fact-checking básico antes de lançarem notícias especialmente num contexto em que existem duas guerras paralelas tal como eu estava a dizer há pouco que é a guerra no terreno e a guerra da propaganda e da opinião pública e os jornalistas têm de fazer melhor verificar cruzar fontes trabalhar imagens e vídeos e é evidente que não podem fazer isto de minuto a minuto mas podem por exemplo enfim a maneira como se apresenta esta notícia podem dizer Israel envia um míssil e mata 500 pessoas ou Hamas alega que Israel envia um míssil e mata 500 pessoas é a mesma notícia dada de formas completamente diferentes sendo que a segunda é muito mais cautelosa e no fundo indica que aconteceu qualquer coisa ou que terá acontecido qualquer coisa mas que está enfim está ainda a ser feito a que deviam acrescentar que não há imagens dos 500 mortos exato quer dizer é óbvio é óbvio que havendo 500 mortos ali onde quer que fosse há mais libertaria e mesmo havendo imagens é preciso sempre depois de fazer também esse fact-checking uma vez que nas redes sociais circula muita coisa e muitas vezes nem diz respeito sim mas o ponto é esse quer dizer o jornalismo a atualidade o jornalismo e que isto cada vez vai ser mais importante até para os leitores sentirem que pagam e que acedem a conteúdo que não é não está meramente nas redes sociais o jornalismo tem de fazer este tipo de trabalho de verificar o que se passa e houve duas coisas houve uma outra coisa que me incomodou um bocadinho em tudo isto é que nos dias seguintes não houve que eu tenha visto um único órgão de comunicação social e mais uma vez aqui não estou a falar de Portugal estou a falar em geral que fizesse uma é a culpa com o devido destaque a dizer fizemos esta notícia quer dizer cometemos um erro fomos vítimas a BBC fez pronto enfim a BBC terá feito eu assisti por exemplo no New York Times até há uma montagem muito bem feita que apareceu no Twitter em que se fazia um screenshot da evolução ao longo das horas e dos dias da maneira como o New York Times estava a dar a notícia e no fundo em vez de admitirem o erro simplesmente iam mostrando a mesma notícia de maneiras diferentes mas sem terem a coragem de fazerem um editorial ou um texto claríssimo e destacado em que dissessem fomos enganados ou fizemos mal o nosso trabalho que na verdade é essa o que aconteceu foi isso fizeram mal o trabalho deles não foram enganados na verdade porque é evidente que há uma imensa propaganda do lado do Hamas e do lado do Israel igualmente quer dizer não vamos também ser inocentes a esse ponto agora há aqui uma necessidade do jornalismo fazer um trabalho de alta qualidade até porque isto tem consequências por exemplo neste caso Biden tinha digamos um encontro marcado com o rei da Jordânia e com o presidente da autoridade palestiniana que ia decorrer depois da sua visita a Israel e pura e simplesmente este encontro foi cancelado e qualquer tentativa diplomática ficou gurada portanto isto não é isto tem consequências haver uma narrativa mundial criada de que Israel matou 500 pessoas com um míssil teve consequências reais do seu ponto de vista do desenvolvimento político e diplomático de tudo o que está a acontecer portanto é preciso jornalismo melhor Luís e a tua tónica também é esta é mas eu não parava aqui portanto parece-me que neste momento que o único mau jornalismo foi no relato da versão do Hamas parece-me que a seguir continua por exemplo quer dizer no contracorrente de há um ou dois dias quando José Manuel Fernandes tenta desmontar a tese do a tese do Hamas pega num tweet de um tipo australiano que esteve a analisar umas imagens quer dizer e a credibilidade do tipo australiano é que ele era independente parecia independente porque porque tinha feito uns tweets contra Israel quer dizer isto não pode ser quer dizer não é um tipo não é um tipo na Austrália no tweet que pode substituir o jornalismo que este trabalho tem de ser feito por jornalistas e se calhar aqui não por jornalistas aqui é preciso algum trabalho de especialização especializado mas é preciso convidar especialistas para fazerem esse trabalho especialistas militares portanto eu acho que aqui é mesmo muito importante aliás quando nós vimos as declarações por exemplo a história das escutas das escutas aos supostos aos terroristas do Hamas que conversaram entre eles e combinaram culpar Israel quer dizer essas escutas não podem ser passadas sem sequer se pôr a hipótese de aquilo ser uma fabricação como é muito provável que seja não estou a dizer que é mas é muito provável mas quer dizer a hipótese de aquilo ser forjado é enorme quer dizer ou vamos dizer agora que os serviços secretos que os melhores serviços secretos do mundo que são os israelitas não conseguem forjar uma gravação com dois tipos a falar a dizer que a culpa foi deles quer dizer tenham dó aliás não conseguiram antecipar o ataque do Hamas a Israel portanto a competência deles está um bocado abalada vamos para o contrário vamos admitir que aquele som é verdadeiro vamos admitir que aquele som é verdadeiro muito provavelmente quer dizer a ideia de libertar aquele som e dar a informação ao inimigo de que tem capacidade para interceptar as comunicações era uma coisa que não se toma em meia dúzia de horas mas isso ninguém sabe isso sabe o Churchill deixou durante a segunda guerra mundial deixou que houvesse alguns bombardeamentos alemães precisamente para não anunciar que os ingleses já tinham já tinham crecado o código deles das comunicações das comunicações alemães quer dizer é pá ó Jorge eu posso acrescentar uma coisa se já soubesse desculpa ó Jorge já sabe desculpa ó Jorge já sabem que eles ouvem é pá desculpa se já sabem que houve então não teriam dito aquilo portanto aquilo é forjado quer dizer andamos aqui às voltas não dá para levar aquilo a sério eu concordo com o Luís Luís disse está tudo certo eu queria dizer uma coisa parece um bocado é uma espécie de totobola de quem é que mandou de quem é que fez enfim atacou o hospital que ainda não se sabe se foi uma bomba ou se foi um míssil ou se foi uma mistura dos dois e dá a ideia que as pessoas têm necessidade de apostar eu aposto neste eu aposto naquele em vez de estarmos aqui todos olha pá ainda não sabemos vamos esperar e se calhar vai demorar vários meses até se vir a descobrir a verdade e era tão simples reconhecer isto eu não percebo qual é o problema há muita desinformação quando há guerra para quem nos ouve no Spotify fica aqui a pergunta a Médio Oriente alguma vez haverá paz vão ao Spotify e respondam por lá nós voltamos a estar fora do baralho na próxima semana até lá a Médio Oriente 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 Obrigado.